Olá Curiosos, uma assustadora imagem começou a circular essa semana na internet. Um usuário do Twitter postou uma foto, curiosa e perturbadora, onde a filha de uma amiga brinca em um dos brinquedos do McDonald's. Para a maioria das pessoas a infância lembra momentos felizes, mas coisas estranhas também podem acontecer. A mãe ao ver a foto perguntou para a filha quem era aquela pessoa que estava do seu lado e a filha apenas disse que era Beto, o seu amigo imaginário. Seu amigo imaginário. Os usuários do Twitter ficaram espantados ao ver as imagens e disseram que esse não é o primeiro caso ocorrido com crianças nesse lugar. Por coincidência quando eu era criança também tive um amigo imaginário que eu chamava de Beto. Alguns dias atrás eu estava na casa de um amigo e ele me mostrava fotos de fantasmas por conta do conteúdo que eu posto no canal. Ele tem uma filha de 3 anos e a menina também estava muito interessada nas imagens, mas a sua mulher brigou com ele, falando que não era para deixar ela ver porque a noite ela iria ter pesadelo. Mas a filha simplesmente olhou para a mãe e disse para que ela não ficasse com medo, porque esses bichos estavam no quarto. Você já teve algum amigo imaginário e se recorda no nome dele? Comente aqui no canal, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e acionar o sininho. Eu sou o Claudio Rodrigues e esse é o nosso canal, isso é incrível e curioso. E aí